Mais histórias, talvez as esqueça Com mais sorte, alguma mínima glória Vou cantar aos netos desejos não realizados Nas canções que desde agora invento Feitas de vento é verdade Mas o que vou sem ele? Nem mesmo a saudade Meu método será o mesmo Queijo, vinho e torresmo Essa mesma linha, desde sempre o que tinha Gostarei ainda de contos e poesias? Romances sustentarão meus dias? Lerei Lerei No último ponto da retina Apagando-se, fechando a cortina Talvez tenha mais medo da morte Do que da vida que levo Isso se eu for velho Pois a tudo se impõe um corte Hoje não estou tão velho assim Nem pensaria no fim Enfim Nosso caso estacionou no meio fio Nosso abraço em um agosto frio Quase o fim do inverno Quase o início terno da primavera Quase E o quase é só mais uma fase Era ela Sua face queimou a ferro o meu coração E a canção que procuro É difícil de achar no rádio Ainda lhe valho Quando eu for velho O velho que quero Ou o que não espero A como quero Que você Seja minha velha Do velho O testamento Quando eu estiver ali Na beira do topo da serra Onde tudo se encerra Onde se macera a memória Para extrair o sumo final Quando o tempo da vida Percorrer sua era Em que o corpo sucumbe a alma E a natureza alimenta as ervas Do bem e do mal Por quanto Não sei contar esse tempo Nem mesmo o vento Que entra no meu peito Mas deixo aqui o meu testamento Digam a quem amei Que não as fiz imagem Por vezes Eram só miragens Mas estive ali Foram pedaços de mim Croquis E imensas viagens sem fim Digam a minha filha Não digam nada Não contem nada E não falem a ela O meu percurso Ela virá em meu encalço Quando o seu barco virar E ele vira É danada Minha filha Saberá o juízo Entre o vero E o falso Aos amigos Digam que os anos Contam mais Que os compromissos Se nos suportamos E nos amamos Ninguém tem nada com isso Tem um anel de prata E uma corrente de ouro Com Cristo na cruz Que a corrente volte As mãos Da minha mãe Que me deu Pois ela acredita O anel Coloquem sobre meu coração Mas só se eu não tiver Como falar isso tudo Porque espero bem Caminhar as coisas E demorar nisso O tempo de um mundo Depois o cara quer que eu ponha a letra Na música dele O cara escreve pra caramba Esse poema do Rogério Duran É Novo Romeu Sim Eu ouvi Não sou surdo Por mais que possa lhe parecer absurdo Não sei se entendi Era mais certo que sim Mas vi pouco a dar em seu olhar E muito a jogar Então passei a vez Tinha mais o que fazer Olhava seus dedos finos no ar Delicadeza prometida Apontando detalhes em Almodóvar Minha pele estava fria Eu pensava em caríços Rancière, Malamé, Sartre, Bordier, Lacan, Beauvoir Você se engrava ao mar da França E eu olhava seu cabelo mal arrumado Imaginava um pente ou tranças Ou se sente algo quente E certa moleza Quando tocam em seus seios fartos Sob lençóis Procurar estrelas e sóis Achar o ponto G em nós Seu discurso quase um curso Chato, muito chato Novo Romeu Infeliz e infinito Cansei desse mito de amor de Orfeu Melhor baal Vinho e sal O medo do frio Também gela a alma Fechar a mão Não guarda o quente em sua palma Calma, que calma Que parte do mundo Escapa do fundo De sua fala De sua falta Não há arte nisso Perdi noites em seu niilismo Sobraram dias mais mudos Dois comprimidos Controlam riscos Mas anulam o mundo Toma-se estrelas Digere-se o tempo Tão assim, tão assim Nem sei por que vim O diabo de Goethe O inverso do evangelho Em sua voz queixosa Isso tudo é muito velho Avantgarde da idade média Torna sangue em água rosa Tragédia e glória Em triste comédia Quem desama seu passado Mesmo odioso Tem um duro futuro Mesmo que preencha Com nomes cultos O vazio entre os ossos Só a carne Cabe esse destino A carne, minha cara A carne O que esquenta Esfria Cresce Retorce Dói Envelhece E arde Infernalmente Arde Mais ainda Quanto mais Fica tarde Poemácio Rogério Duran Poemácio Obrigado Palmas para Duzida Barroso E a Elie Torres Palmas para Rogério Duran Nosso poeta Convidado aqui da vila E ainda continuando Rogério Duran Vou chamar A Deise e o João Emílio Deise Capelosa E o João Emílio Palmas E vão cantar Uma canção linda Chamada Isabela Do Rogério Duran Isabela Composição Do Rogério Duran Que ele fez Para a filha E me deu Essa canção De presente Obrigada Do Rogério Obrigado 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 Obrigado